Vamos conversar com a nossa receita, mas deixa eu começar com uma adendo, mandando um beijo especial pro Rondinelli, nosso querido diretor de TV, que tá de aniversário hoje, não é isso? Ó, a gente vai deixar até um pedaço especial do nosso pra ver pra ele, né? Vamos! Ó, felicidade, muitas bênçãos, que Deus ilumine sempre o seu caminho, tá certo? Feliz aniversário, feliz vida, feliz dia, comemora aí ao lado dos seus. E ó, o Ediva foi lá pra ver a gente, vamos mostrar ele? Pois é, vamos mostrar onde, né? Cadê ele? Tá aí, ó. Ó ele aí! Felicidade, meu querido! Tudo de bom no seu caminho sempre! A nossa homenagem em nome de toda a equipe aqui do Tem de Tudo, da TV Cidade Verde, nosso diretor de TV. Dá um tchauzinho aí pra gente! Aê! Felicidade sempre! Vamos colocar uma bela aqui nesse pavê pra cantar um parabéns pra você mais tarde, tá certo? Mas então, como a gente falou pra você, hoje na nossa cozinha a gente vai ter essa receita maravilhosa de pavê, de biscoito de leite, né? Como a gente disse, é aquela receitinha que tem o nosso carimbo, porque é gostosa, é acessível, é rápida de fazer, prática. Quem tá aqui mais uma vez pra ensinar o passo a passo dessa receita pra gente é a confeiteira Cheridão Oliveira, como já apresentei ela agora há pouco. Já esteve aqui, acho que é a quarta vez que você veio? A quarta, Cheridão. Tá vendo? A nossa amiga aqui do peito já. E ó, a gente, como sempre, eu sei que você já veio aqui outras vezes, mas a gente gosta de dar só uma pincelada na tua história, né? Sim. Você tem essa pegada de confeiteira, a gente sabe que a confeitaria é o ramo da gastronomia que a gente gosta de dizer que tem muito do trabalho manual, é uma arte, né? Porque é tudo feito com muito carinho, com muito cuidado, né? E é uma área por qual você se apaixonou e se dedica, né? Há quanto tempo já, Cheridão? Desde 2019 a gente tá aí nessa caminhada, sempre buscando trazer o melhor pros nossos clientes, né? Não é só um doce, é afeto, é carinho, porque... Vem do coração, né? Vamos colocar assim, a gente busca sempre o melhor pra cada cliente, a gente conhece cada cliente a dedo, sabe o que cada cliente gosta. Então esse é um dos queridinhos, né? O pessoal gosta muito desse doce. Ó, mostra aqui, Mardone, ó a câmera do Mardone fechando aqui, pra você se inspirar. E como a gente falou, ele é super fácil de fazer, os ingredientes não são difíceis de você encontrar. Então, ó, dá pra você já começar a semana com esse docinho, fazendo um agrado aí pra família, a criançada de volta às aulas essa semana. Faz uma gracinha aí pra criançada, né? Pra eles voltarem animados. E agora a gente vai ir pro passo a passo da nossa receita, né, Xeridão? A gente já pode colocar na cartelinha, no ar, a nossa cartelinha com os ingredientes e daí a Xeridão vai explicando aqui pra gente cada um deles. Vamos lá? Pronto, a gente tem então duas caixas de creme de leite, duas de leite condensado, duas, quatro colheres de chocolate em pó e quatro colheres de leite em pó. Porque nós vamos fazer dois cremezinhos, um creme com leite e um creme com chocolate. Que lindo, nosso prazer. Isso, que vão ser a base da nossa receita. E aí, um pacotinho de biscoito de leite? Isso, pode ser o de leite, pode ser o de amido de milho, tanto faz, o que for mais do seu agrado. Se você quiser botar biscoito de chocolate, pode também. Colocar fruta, pode também, fica ao seu gosto. Aí você pegou as marinhas de chocolate, daquela marca bem conhecida, que é pra fazer a cobertura, né? Pra gente colocar na decoração, pra ficar uma coisa assim bem finalizada. E aí você pode usar a sua criatividade também na decoração. Quer usar aqueles M&M's, né, de chocolate? Isso, pode. Pode, de repente, colocar frutas, não pode? Com certeza. Se quiser colocar o moranguinho aí em cima também fica legal, né? A gente pode colocar de tudo aqui. Fica tudo ao critério de quem vai fazer, mas a gente pode colocar de tudo. E aí, como você falou, assim, e que na verdade a confeitaria é um ato de amor. Você coloca muito amor também envolvido e você pode fazer disso uma diversão, né? Soltar a sua imaginação. A gente sempre diz, como é uma receita bem fácil, você pode colocar a criançada pra brincar com você também. Fazer disso um momento lúdico aí, de reunião com a família. A gente sabe que cozinha tem esse encanto também, esse lado, né? De ser um lugar de reunião, de a gente conversar. Então faz uma brincadeira aí na sua casa, né? E cria aí o recheio que você achar melhor, a cobertura que você achar melhor. E faz disso um momento, assim, de intimidade mesmo, né? Com a sua família, que é muito legal também, né? Com certeza. Então, ó, a gente já viu os ingredientes, gente, super fácil. Já decorei até de cabeça aqui, ó. Duas latinhas de leite condensado, duas latinhas de creme de leite, né? O achocolatado, qual é a quantidade mesmo, tá aí? São quatro colheres de chocolate em pó. Eu sempre indico trabalhar aí com 32% cacau pra não ficar muito doce, né? Porque quando a gente coloca o achocolatado, ele vai ficar um pouco mais doce. É verdade. E aí abusa mais fácil. Pronto. Pois então, vamos fazer o seguinte, você pode começar o passo a passo. Pronto. A gente começa por onde, Xeridã? Vamos pegar aqui o leite condensado. Pronto. Vamos adicionar aqui na panela. E lembrando, quando você explicou, a gente vai fazer, na verdade, duas, como se fosse... Dois recheios. Dois cremes, né? Isso. Esse é o primeiro, né? Isso. E a gente vai acrescentar o leite em pó. Certo. Aqui a gente vai misturar os dois, tá? Pra não empelotar. Tá, então só lembrando, essa primeira etapa só vai a metade, né? Só do leite condensado. Vai uma caixa. Uma caixinha só. Isso. E a receita toda do leite, né? Isso, o leite, os quatro leites, as quatro colheres de leite. Aí você vai mexendo aí pra poder tirar, né? Deixar bem homogênea a nossa misturinha. E agora nós vamos adicionar... Deixa eu ver pra você, enquanto você adiciona aí, tá? O creme de leite. Pronto. Também só a metade, né, Xeridã? A caixa também. Aí depois você vai usar essas duas caixas como? Você vai acrescentar aqui também? Essas outras duas a gente vai fazer o de chocolate. Ah, são pro outro... Isso. Pro outro creme. Como a gente explicou pra você, o pavê na verdade consiste em dois cremes e aí a gente vai fazendo a montagem dele, né? Isso. Então, ó, gente, super de boa. Misturou primeiro uma lata de leite condensado, misturou a receita e a quantidade do leite também, acrescentou o creme de leite e vai mexendo. Agora a gente vai levar pro fogo. Já tá bem misturadinho. E qual é o ponto dele, Xeridã? O ponto da necessidade do primeiro creme? Porque a gente viu que você acrescentou o creme de leite, então ele não fica naquele ponto de brigadeiro. Não, ele vai ficar bem cremosinho, mas também não precisa ficar muito consistente. Pra na hora que a gente montar a receita, ele não ficar muito grosso pra comer, né? Tem que ficar bem cremoso. Tem que ser o ponto certo, né, Xeridã? E aí você não precisa fazer agora, né? Você tá na primeira etapa, mas aí depois, como é que a gente faz o outro creme? O outro é a mesma, seguindo a mesma linha. Leite condensado, mistura com o chocolate em pó. Certo. E aí mistura os dois e acrescenta novamente o creme de leite. Gente, olha aí que maravilha. E leva ao fogo. A diferença é que no primeiro creme você usou o leite em pó. Isso. E agora no segundo creme você vai usar o chocolate, né? Isso. E ela disse aqui, deu a dica de não usar aquele achocolatado, porque ele já vem muito doce. Então é melhor só o chocolate realmente em pó. E pronto, né? Só misturar e depois fazer a... Gente, que receita fácil. Não é? Não, é maravilhoso. Não, quem tiver em casa, vamos fazer hoje, gente, porque dá tempo. Dá, gente. Não tem desculpa. Aí o ponto do outro creme, que é o creme com o nosso chocolate, né? Com o cacau, é basicamente o mesmo também. Isso. Não precisa deixar ficar soltando, né? Não. Até porque eles pegam o creme de leite, que o creme de leite não necessita desse tempo todo. Exatamente. Gente, que maravilha. Que receita fácil. Super fácil demais. Que deliciosa. Todo mundo vai gostar. Daqui a pouquinho eu volto. Tá certo. Pra gente mostrar a textura do outro creme, o que pega o chocolate. Mas antes, deixa eu dar só uma pincelada aqui na nossa cozinha, porque a gente tá te ensinando hoje a fazer um pavê delicioso de biscoito de leite. E a Xeridão tá nos primeiros processos ainda. Só relembrando, se você tá ligando a telinha agora, o primeiro passo, na verdade, a gente tá preparando dois cremes, que são a base do nosso pavê. O primeiro creme, né, Xeridão? Isso. A gente usou uma latinha de leite condensado, né? Uma latinha de creme de leite e a quantidade indicada na cartela de leite em pó. A consistência é essa, né, Xeridão? Isso, bem cremoso. Até porque quando ele esfriar mais, ele vai pegar mais consistência. Então, aqui tá excelente. Como uma papa mesmo, né? Isso. E aí, a outra parte desse primeiro passo é fazer o outro creme, que é o creme que é da mesma forma, né? Você vai usar o creme de leite também, o leite condensado, só que ao invés do leite em pó, você vai usar o... O chocolate. Chocolate, né? Isso. Chocolate. O nosso cacau realmente não é chocolatado pra não ficar muito doce. E aí, agora você tá dando o ponto desse segundo creme. Isso. Nós levamos ao fogo e aí vamos ficar aqui mexendo até ele pegar o ponto correto. Aí ele fica mais ou menos da mesma textura do creme branco. Isso. Isso. Pronto. E como a gente disse, esses dois cremes é que fazem o nosso pavê. Depois a gente vai só ajeitando as camadas, né, fazendo uma decoração bacana. Então, eu vou deixar você dando ponto e aí no próximo break, quando a gente voltar, você mostra direitinho, que é interessante que quem esteja em casa, né, saiba o ponto dos cremes, mas é basicamente igual do creme branco, né? Isso, xeridã? Também passou. Só pra eu mostrar aqui, eu prometi de mostrar o ponto do outro creme, do nosso creme, né, de chocolate. Isso. E tá aí, xeridã, mexe, dá uma mexidinha aí, ó, ela já apagou o fogo. Já. Tá aqui os nossos dois cremes, tá vendo? Ó a textura que fica, ó, muito parecida com a do creme branco, né? Isso, e ainda vai esfriar. Quando esfriar mais, vai engrossar mais. Ele engrossa um pouquinho mais. Isso. Então, é bom você apagar nesse ponto, pra não ficar grosso demais também, né? Isso. E atrapalhar aí a textura do nosso pavê. Então, com essa imagem maravilhosa, infelizmente, você não consegue sentir o cheirinho aí de casa. No primeiro bloco, a gente mostrou pra você que a gente prepara dois cremes, né, pra fazer esse pavê, tiramos aí o passo a passo. E agora a gente vai fazer a montagem, né, xeridã? Vamos lá. Vamos lá como é que a gente começa. Na verdade, fica a seu critério. Se você quiser, coloca primeiro de chocolate ou primeiro de leite. Eu prefiro de leite embaixo. Pronto. Então, a gente vai colocar aqui, rapidinho. Olha a textura aqui, tá? Bem cremoso. Bem que ela estava nessa, você falou que ele fica realmente mais encorpado, depois que apaga. E a gente já viu que ele já tá bem mais grosso do que quando você tirou do fogo, né, xeridã? Exatamente. A gente vai dando aquela ajeitadinha pra ficar bem... Fazendo uma caminha. É. Que creme de leite condensado, maldade, viu? Segunda-feira, ó xeridão, mas tem que ser, né, pra gente começar a semana docemente. Essa história de dieta aqui não cola muito, não. É, a gente, né, faz o seguinte, o nosso segredo da vida é o equilíbrio, né? Você escorrega um pouquinho daqui, aí segura um pouquinho mais de outro lado e aí a gente vai levando a vida com equilíbrio, sem abrir mão realmente dos prazeres da vida. E aí? E agora a gente vai colocar o biscoitinho. Quebradinho, né? É, porque assim, tem gente que gosta de molhar, né? Eu já não prefiro porque fica muito mole, tem cliente que não gosta dele muito mole. Eu prefiro mais quebrantezinho também, xeridã. Pois é, e aí a gente coloca aqui, vai ajeitando. Vai espalhando bem. Isso. E aí? E aí acrescentamos agora... Outro creme. O creme de chocolate. Ele ainda tá bem quentinho, ainda tá mais molinho. Mas aí já, já ele fica mais... Aí, na hora que ela colocou o creme de chocolate, subiu o cheirinho do biscoito. Aí a gente fica aqui, né, só... Exatamente. Com vontade de saborear, mas daqui a pouquinho a gente prova essa delícia. Isso. Depois que ajeitar tudo direitinho aí, né, xeridã. Aí você decora como você quiser. Aí dá pra decoração. Coloca o que quiser, ao seu gosto. Quanto tempo ele fica na geladeira, mais ou menos, pra estar já na textura boa? Olha, questão de duas horas, já tá bom pro consumo, né, bem geladinho. E lembrar que não é no congelador, gente. É na geladeira mesmo. Isso, na geladeira, na geladeira. Agora, se você quiser conservar ele por mais dias, aí você coloca no congelador. Pode congelar, então, o nosso pavê. Pode, pode. E aí agora, se ela escolheu, pra fazer a nossa decoração, né, do nosso pavê, escolheu aí o chocolate por cima, mas como ela disse, você pode colocar frutas também, fica super bonito no chocolate, você coloca, né, o morango. Exatamente. Fica super... Aqui também tem uns crocantezinhos, ó. A gente joga assim por cima. É um chocolate crocante, né, que você tá colocando aí? É, ele é super gostoso. Xerida, isso não se faz com as pessoas, viu, Xerida? Então, uma delícia. Daqui a pouco a gente vai voltar já pra provar, tá bom? Tá aqui, ó, vamos começar docemente a nossa decoração. Nossa, que delícia. Deixa a sua dieta pra amanhã, viu? Vai pular mais um diazinho. Xerida, preparador pra gente, um pavê maravilhoso de biscoito de leite. Olha aqui o resultado, gente, ó. Olha que delícia, que a gente já começa realmente comendo com os olhos. Mostra aqui, Marloni, dá uma fechada aqui, ó. Que delícia. Olha que coisa maravilhosa, gente. E é assim, ó, nessa vibe... Hum, eu tô salivando. A gente vai pro intervalo, porque a gente vai provar essa delícia. E na volta a gente dá o resultado pra vocês, viu? Vamos lá, Péricles? Vamos lá. Não sai daí não, peraí. Peraí. Hum...